RS Esporte Um grande resultado, uma importante vantagem, mas sempre salientando que essa decisão é feita em dois tempos. Foi importante ter conquistado esse resultado dentro de casa, que nos dá uma vantagem, mas que a decisão vai se dar no próximo compromisso. Esse ano eu estou completando 20 anos de casa e, como jogador, foram 500 e 500 jogos pelo clube. A sua vitória vem com a cara do clube, com a cara do Grêmio. Jogos com adversidades, jogos sempre com grandes adversários decisivos e eu não consigo enxergar diferença de outras grandes conquistas que eu tive pelo clube que não foi dessa forma. Sempre difícil, sempre com muita entrega, com muita doação, com o Florentino, com a superação, mas sempre com muita capacidade. Deu a perceber no início ao final do jogo, mesmo depois que nós ficamos com um jogador a menos, que o torcedor esteve dentro do campo junto conosco. Esse é um reflexo do que acontece dentro do campo. Quando o jogador se doa, se entrega, o mestre no estudo coloca sua capacidade em prol do coletivo, o torcedor vem junto. Sempre dessa forma. Uma simples vitória por 1 a 0 consegue a classificação. Vamos lá. Realmente, não era o resultado que esperábamos. Não esperábamos perder esse partido. O manejamos bem, controlamos. Eles encontram o gol em um erroro individual de nós, o primeiro. E no segundo, em um rebote, também encontram o gol. O fato, de manejar um pouco o balão e buscar mais. Volto e repito, não era o que queríamos. Não queríamos perder. Com que sensação de baixo? Sobretudo porque o partido, a grande parte, o jogo com um nome de baixo. Volto e repito, não queríamos perder. Hicimos um partido inteligente. Um segundo tempo, saímos mais ofensivos, mais ao ataque. Conseguimos o empate. Manejamos um pouco. Depois deixamos que eles tomaram o balão e se animaram e se encontram o gol em um rebote. E acho que não tiveram mais opções claras depois da expulsão que dá no gol. Nós faltamos para nós ter um político mais o balão, um pouco mais de profundidade, porque poderíamos encontrar outro gol nós. O senhor imagina que o Grêmio, no jogo do dia 16, lá em Bogotá, na Colômbia, vai jogar para empatar? Vai jogar retrancado? Em Bogotá. Em Bogotá vamos sair a ganhar. Desde o primeiro momento temos que sair a buscar o partido. Essa é a nossa missão, nosso sonho, seguir avançando. E temos a possibilidade em casa. Vamos em desventaja, mas... Em Bogotá temos a possibilidade de jogar este segundo partido, este segundo tempo, e vamos buscar a TV. Amigos do RSSport.com, o Grêmio recebeu na Arena, sua nova casa, o Independiente Santa Fé da Colômbia, aquelas oitavas de final da Libertadores 2013. Primeira partida, o Grêmio precisava vencer e venceu. Só que o placar não foi aquele esperado. O Grêmio conseguiu uma boa vantagem, mas vai para a Colômbia no dia 16, precisando empatar ou ganhar de 1 a 0. Porque se tomar gol, complica a sua vida. Ao meu lado, o repórter Sérgio Duas, da Rádio Gaúcha, que vai junto comigo fazer uma análise da partida e também da perspectiva do Grêmio para enfrentar o Santa Fé no dia 16. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Copete. É como você disse, né? O ideal era fundamental não levar gol aqui dentro da Arena. Acabou acontecendo. O Grêmio conseguiu ainda superar-se com 10 homens em campo. Não sei porque o Cris ainda joga no Grêmio. Hoje era o dia de chegar e já rescindiu o contrato dele, porque a contribuição dele no Grêmio é nota 0. Mas conseguiu superar o Grêmio e vai lá para Bogotá, vai bem cedo, vai no dia 8, para ficar um bom tempo lá se adaptando, questões de altitude. E o Luxemburgo tem tempo que sobra para adaptar a zaga para o jogo de volta contra a equipe do Santa Fé. Isso que é um dado importante. O Grêmio vai jogar com uma zaga completamente, digamos assim, desentrosada e nova. Que é o Bressan de um lado e o Gabriel do outro. Que é sempre contratado aí no Nogedense e já disputou uma partida de Libertadores. Perguntei para o Roger dali se 15 dias era o tempo necessário para entrosar. Ele disse que sim. Tu acha que alguma coisa concorda com ele? Eu acho que dá para entrosar. Isso vai muito do temperamento do jogador, né? Hoje, nesse jogo, deu para sentir que o Gabriel entrou com personalidade. O Bressan já tinha demonstrado também que não se assusta lá no Chile. Tu acha que o Pato, naqueles momentos de muita pressão, ele saiu-se bem. Mas sai que eu ainda tenho uma desconfiança que o Grêmio ainda poderá recuperar o Evelin nesse jogo, viu? A lesão dele parece não ser tão grave. Eu acho que nesses 15 dias... Pois é, eu acho que nesses 15 dias ainda é um tempo, até pelo temperamento do Evelin, pelo que o Grêmio conseguiu com o Evelin, eu sei que são lesões diferentes, ainda não dá para descartar que o Evelin retorne. Certo. O Grêmio tem uma mecânica de meio campo que quando joga Elano e Zé Roberto, ela tem uma mecânica que possa servir melhor o Vargas que o Bartos. Sim, um dos dois foi o que nós vimos hoje, a dificuldade. O André Santos acrescentou o quê? Nada. Absolutamente nada no meio campo. Não tem sentido ele jogar por aí. Ele não está jogando, na minha opinião, jogador de seleção brasileira. Contratado a peso de ouro, já não está jogando bem no lateral esquerdo. No meio campo não acrescentou absolutamente nada. Acho até que hoje o menino Alex Telles deveria ser o titular do lateral esquerdo. O técnico do Evelin de Santa Fe disse que mudou um pouco a característica do time dele para enfrentar o Grêmio aqui na Arena e que saiu satisfeito com o gol que fez. Esse gol que o Santa Fe fez pode servir de estímulo com torcida, com esse momento em que o Grêmio é meio anguloso que ele está passando, pode favorecer e até que ponto o time de Santa Fe? O time de Santa Fe gostei da equipe, tem um bom toque de bola, uma equipe veloz, vai jogar dentro de casa motivada pelo apoio da torcida, pela invencibilidade que até então tinha na competição. Acho que esse gol marcado foi muito importante. O problema todo, Copete, que a gente não sabe, o Grêmio é um time totalmente inconfiável. Eu não sei se depois dessa vitória o Grêmio vai criar uma cara, vai encorpar, vai ter personalidade. Esse Grêmio é um time sem personalidade. Sem atitude oficina? Sem atitude sem personalidade. Não tem atitude. Hoje teve para conseguir essa vitória de dois a um. Mas eu quero saber se continuar atento. Sim. Se vai conseguindo um desafio forte na hora em que chama a responsabilidade, se esse time dará a resposta. Complicado essa situação, né? Muito obrigado. Até a próxima. Certamente você voltará aqui para comentar com os nossos amigos da MS Sport. Obrigado. Então você, torcedor do Grêmio, milo.mssport.com, já sabe. Dia 16 de maio, o Grêmio vai decidir a sua vida nessa Libertadores da América. Como eu disse, precisa empatar ou vencer. Não pode tomar gol. Se perder de um a zero, dá pênalti? Se perder de um a zero? Aí dá o Santa Fe. Dá o Santa Fe porque fez o gol aqui, né? Correto. Pênalti se for dois a um para o Santa Fe. Dois a um para o Santa Fe. Tá certo. Então, muito obrigado pela sua audiência. Confiança. Continue conosco. Os gols dessa partida você vai enxergar no vídeo abaixo. E até a próxima. Tchau, tá legal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.